E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Resumo da semana. Se você perdeu algumas novidades, jogos grátis, promoções, bora pro vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então bora lá pro primeiro. Beta fechado 3. Começa dia 8 de dezembro. O jogo é Kart Raid & Drift. É, show de bola, hein? Lembra aquele jogo das antigas? Mario Kart? É, ó. Mais 2021. Show de bola. Bora pro próximo? Ah, lembrando, hein? Todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Prime Game. Resgate o Loot. É, do mês de novembro, hein? Bacana. Já corri atrás do meu Destiny 2. Nada a ver. Tem outros também, hein? Se você joga, só dá uma pesquisada lá, beleza? Bora pro próximo? Todo dia tem uma merda. É, 1 milhão de GTA Dólar, é. Ainda não teve o lançamento pro PS5, então vamos resgatar nossos dólares, hein? 1 milhão de GTA Dólar Online. Mês de? Novembro. Bora pro próximo? Não sou nem envolvido no crime, irmão. O próximo é os jogos de novembro da Plus, hein? O primeiro é Knockout City, Harry Conn, e o outro é First Class. E o tá de brinquedo, show de mim, cara? Jô de bola. Os jogos da Plus do mês de novembro. Bora pro próximo? E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia? Quase que eu não podia. Promoção incrível na Plus, hein? Onda retrô, hein? Economiza até 80% de desconto, hein? Show de bola, hein? King Girl Fight 97, ó? É das antigas, hein? Bora pro próximo? Hi, Lorena. Resgate o Loot da Prime. De novo? Esse é o tal do Mula. É isso aí, vamos resgatar de novo o Loot da Prime. O que foi? Esse aqui é o Loot de Destiny 2. Ah, é? E lá, acho que eu sei que é errado. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Bora, pessoal, Prime Game resgatar o Loot do Destiny 2? Eu já peguei o meu, hein? Bora pro próximo? Irineu. Bora, pessoal, quatro jogos bacana na Epic Games. Valorante, Legacy Genesis, Zendes. Não, você é burro, cara, que loucura. Legend, Road, Net Terra. E o último é Team Fight Tech Picks, hein? Show de bola. Lembrando, todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? É, bora! Fórmula 1 2021, oferta da semana. Promoção, 40% de desconto na Playstation Store. Bora, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, das dicas, todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis, dá lá. Playstation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.